É maravilhoso louvar a Deus com os dinos da harpa, né? É como eu sinto a presença de Deus. Aleluia! Vamos adorar a Deus. O bom pastor buscou-me Já longe do redil E com ternura chome Caído, triste, viu As chagas com amor pensou E ao lar nos braços me levou Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Pôs seu sangue Restaurou-me a Deus Aleluia! Seguiu-me Bem distante Do seu lugar no céu E disse em voz amante Achei-te, tu és meu Não vai sentir tão grande amor Como este do meu bom pastor Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Pôs seu sangue Pôs seu sangue Que restaurou-me a Deus Por ele sou querido Que graça singular Pois ele foi ferido A fim de me salvar Assim, ovelha dele sou E com o seu rebanho Sim, Jesus amou-me Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Pôs seu sangue E restaurou-me a Deus Prossigo alegre agora Deus dá poder cabal E coraça e sangue Protege-me do mal O bom pastor comigo está Meus passos ele guia E coraça e sangue Não tem pote Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Pôs seu sangue E restaurou-me a Deus Amém 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 Amém